Alô amigos, esse é o canal RK Bahia trazendo mais Bahia pra você. E neste vídeo vamos trazer os destaques do Bahia no triunfo de ontem sobre o Ituano por 2 a 0. Mas antes peço a você, alô torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, torne-se membro do canal e compartilhe este vídeo. O grande destaque do jogo foi Matheus Davó. Substituto de Rodagega mostrou oportunismo para completar cruzamento de Ricardo Goulart 12 minutos após entrar em campo. No fim, teve categoria para marcar por cobertura e ampliar. É o terceiro jogo na segundona que o atacante faz todos os gols da equipe e é reserva do Enderson Moreira. Mais dois destaques, Mugni e o goleiro Danilo Fernandes. Mugni foi um dos poucos regulares do Bahia ao longo de toda a partida e Danilo Fernandes salvou o Bahia com defesas maravilhosas. Quem ficou devendo foi Copete, Rodagega e Didi. Copete ainda não justificou a sequência de oportunidades dada pelo técnico, desperdiçou as melhores chances do time no jogo. Rodagega sequer conseguiu ser participativo como em outras partidas, deixou o campo sob vaias. E Didi, mal na saída de bola, ainda foi expulso de forma boba no final da partida. Tá aí, portanto, esses os destaques positivos e negativos do Bahia no triunfo de ontem por 2 a 0 sobre o Ituano. Se você gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia você tem sempre tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho